E a receitinha de hoje vai ser um bolinho de chuva, bolinho suíço, bolinho maravilha. Olha que delícia, gente! Esse bolinho fica bem sequinho e bem fofinho. Bora lá aprender? Se você gostar, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Vamos começar colocando 400 gramas de polvilho doce aqui na bacia, 200 gramas de açúcar, uma colher de fermento químico, fermento pra bolo, e vou colocar 50 gramas de queijo mussarela. Agora, vamos misturar bem. Agora, pra dar o ponto na massa, nós vamos colocar os ovos. Vou começar com dois aqui, ó. Vou dar uma quebradinha neles aqui, ó. A gente vai ter que colocar a mão na massa. Agora sim, é mão na massa. Vamos amassar bem, até dar o ponto aqui, ó. E se precisar demais, a gente avisa. A minha massa ainda tá seca, vou colocar o terceiro ovo. Dependendo do tamanho do ovo, você vai usar menos ou mais. Aí, é só amassar. E a massa, gente, ela vai ficar nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Você vai ir colocando os ovos aos poucos, amassando bem, até a massa ficar nesse ponto. Ela fica uma massa mais quebradiça, tá vendo? Mas você consegue enrolar os bolinhos aqui, ó. Você consegue enrolar sem a massa quebrar, tá vendo? Esse é o ponto certinho. Aqui, eu já coloquei o óleo pra esquentar, e eu coloquei uma quantidade boa de óleo, tá? Porque os bolinhos, eles têm que mergulhar na gordura, tá bom? Aí, é só vir aqui e fazer os bolinhos, ó. Você amassa eles nas mãos assim, ó. Dá aquela amassadinha. E depois enrola. Aí, você pode fazer assim, bolinho. Você pode fazer assim, compridinho, assim também, ó. Que dá super certo, tá vendo? Mas hoje, nós vamos fazer bolinha, igual bolinho de chuva. Me conta aí se você já fez essa receita. Aí, você pega a bolinha e coloca aqui no óleo, ó. Não pode ser óleo pelando, tá, gente? Porque senão, frita por fora e fica cru por dentro. Aí, você coloca as bolinhas. E olha só, gente, que legal. Nem precisa de ficar misturando, porque as bolinhas, elas se viram sozinhas, tá vendo? Olha que legal. Elas já vão fritando de um lado e de outro, ó. E olha que lindo que fica esses bolinhos, gente. Faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Olha só, gente, que lindo os nossos bolinhos. Olha como que eles ficam lindos, gente. Esses bolinhos ficam tão fofinhos, tão sequinhos, olha só. Aí, você vem e coloca eles aqui no papel toalha. Gente, faz essa receita aí. Fica acompanhado com aquele cafezinho. Olha que delícia. Agora, gente, pra fritar a próxima remessa, é bom que você abaixa o fogo, tá? Porque aqui o óleo já tá bem quente. Então, você abaixa o seu fogo aí pra fritar o cestante. Aqui, eu coloquei um pouquinho de açúcar, ó. E vou colocar um pouquinho de canela. Mas é a gosto, tá? Se você não quiser passar no açúcar com canela, não precisa. Vou misturar aqui, ó. E vou passar os bolinhos aqui. Aí, você pega o bolinho e passa, assim, ó. Olha que delícia que fica. Tá vendo que bonitinho? Mas é a gosto, tá, gente? Eu vou passar todos aqui, ó. E já, já, a gente abre pra conferir por dentro. E olha que delícia, gente. Olha que trem bom. Gente, agora é só preparar aquele cafezinho preto e cair pro abraço. Olha que delícia, gente. Quando você for passar açúcar com canela, passa assim que você tirar do óleo, tá? Porque aí vai agarrar mais. O meu não agarrou muito, tá vendo? Porque eu coloquei pra escorrer e esqueci de passar no açúcar com canela. Mas olha só por dentro, gente, como que fica. Fica super fofinho. Olha que delícia. Olha que trem bom. Nossa, que delícia.